Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E nesse vídeo eu quero falar aqui de má ideias que foram colocadas e mecânicas que foram colocadas que são ruins nos jogos Nem todos os jogos que eu vou mencionar aqui, obviamente, são jogos necessariamente ruins Mas às vezes eles tem uma mecânica, uma coisinha que é meio irritante, meio zoada E você fala, por que colocar isso aqui? Então vamos falar desses joguinhos, antes de mais nada não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Vamos começar com o Star Wars Outlaws, que ele teve uma das piores ideias do ano que eu já pude presenciar Que é o fato de a personagem a todo momento largar a arma que ela pega Ela usa um blasterzinho, que é a arma principal dela, que é o que você vai usar do começo ao fim do jogo basicamente Mas você tem a opção de pegar as arminhas dos outros inimigos O grande problema é que qualquer ação que ela faça, ela vai largar a arma no chão Sei lá, acho que era abrir porta, ela largava, abrir algum item, interagindo com qualquer coisa, ela largava a arminha no chão E quando você olhava, você falava, ué, cadê o negócio que eu peguei? Não tava mais lá Era bizarro, porque tipo assim, o jogo queria fazer você usar a arma principal e essas armas serem mais descartáveis Beleza, elas já tinham munição limitada pra isso Então por que, por raios de motivo, qualquer ação que a personagem fazia, ela jogava a arma no chão Nossa, isso me dá um ódio no jogo É uma das piores ideias que foram colocadas aí Junto com algumas sessões de stealth aí, que são obrigatórias no Outlaws Mas o fato da personagem jogar a arma no chão é um negócio extremamente irritante Que nossa, eu odeio do fundo do meu coração Bem, outra ideia ruim pra mim foi o mundo procedural do Starfield Embora eu tenha gostado do Starfield, eu acho que é bem fácil falar o principal problema dele pra mim Que ficou a cargo da exploração E essa exploração, culpa vem do lance procedural Porque eles fizeram um mundo gigante com coisas aleatórias acontecendo E essas coisas aleatórias não são muito interessantes É muito mais bonitinho e legal consumir um jogo quando ele é um mapa aberto feito à mão Porque você consegue adicionar vários detalhes, várias coisas, várias situações que podem acontecer no meio do caminho Como os próprios antigos jogos da Bethesda já fazem Mas esses mapas procedurais acabaram sendo o calcanhar de Aquiles do Starfield na minha opinião Poderia ser muito mais bem aproveitado um jogo talvez com menos planetas Assim, tirando a necessidade de criar algo muito procedural E fazer mais coisas à mão Coisa que você basicamente não tem dentro do Starfield É bem triste porque a Bethesda faz umas coisas interessantes em questão de mundo, NPCs, situações aparecendo Coisa que foram totalmente jogadas fora em parte por causa desse estilo de mapa O Payday 2 foi um sucesso absurdo O jogo onde você joga com seus amigos, na maioria dos casos Fazendo missões, pegando seus dinheirinhos ali de forma forçada E aí então saiu o Payday 3 que muitos ficaram animados E a pior ideia que esse jogo pôde ter foi forçar todo mundo a ficar online 100% dentro do game O jogo teve um lançamento desastroso, fora alguns outros problemas Mas o principal foi esse Agora eles estão adicionando meio que um modo offline ali Mas na época isso causou muitos problemas De acordo ali, aparentemente os desenvolvedores Eles pegaram e fizeram isso com medo da galera dar aquele piratation no jogo Sendo que ele tem um público bem fiel E eu acho que eu não me importaria muito com esse resto de pessoas Aí que não quer usar meu jogo de forma oficial Muitos ali acabavam utilizando algumas ferramentas de DLC e tal E eles queriam evitar isso Só que o tiro saiu pela culatra Algo que poderia ser sucesso, rentável Caiu no esquecimento O jogo hoje bate mal mil pessoas Sendo o Payday 2 bem mais jogado que o terceiro jogo É um efeito muito bizarro que aconteceu com esse game E culpa de uma implementação de um online que não foi muito bem recebido Não ficou muito bom Não conseguiu comportar muito bem os seus jogadores E o jogo foi um desastre aí Por causa dessa simples mecânica Fire Emblem Three Houses Eu adoro esse jogo É um jogo de RPG tático Onde você pode conhecer vários personagens NPCs Conversar com eles Melhorar ali o seu relacionamento Com vários deles Barra delas E você pode recrutar esses NPCs Pra suas casas Pra sua casa que você escolheu e tal Só que esse jogo tem uma mecânica Que eu acho que Mano, eu fico muito triste com essa ideia Que o jogo foi ter Que é o seguinte O jogo A partir de um momento Acho que é Meio que na metade do jogo Ele tem um bendito de um time skip Ou seja, o tempo avança dentro do jogo Até aí Beleza Tranquilo Sem problemas O maior problema É que depois do time skip Você não pode mais recrutar ninguém Então se você foi lá Investiu em uma personagem E recrutou Beleza Você foi e começou a investir em uma outra personagem Ali você falou Beleza Em breve vou tentar recrutar ela pra minha casa E tal Às vezes tem personagem que é bem forte Às vezes você gostou do personagem E aí O jogo entra no time skip E você Não pode mais recrutar aquele personagem Tem uma exceçãozinha ali de personagem Mas Você não pode recrutar personagem Depois do time skip E eu fiquei com tanta raiva do jogo Falei Cara, não Eu tava planejando Falando Ah Daqui a pouco eu vou recrutar tal Eu sabia que tinha um time skip no jogo Mas eu não sabia disso Beleza Depois eu recruto Essa aqui Aquela ali Vou focar nesse personagem E tal E Dá-lhe time skip Eu não podia recrutar Beleza Eu consegui recrutar uma parte de pessoas que eu queria Mas tinha outras que eu queria colocar lá na pare E você vê algum desses personagens Pós time skip Mas Infelizmente Não dá pra recrutar Vamos falar de um dos melhores jogos de super heróis de todos os tempos Que é o nosso querido Batman Não é mais No Batman Arcanite A gente tem A bendita ideia dos caras De colocar o Batmóvel lá dentro Né Calma O Batmóvel por si só Não é ruim É legal Você ter o carro do Batman Isso adiciona Óbvio que mais A franquia Só que eu acho que Sei lá Os desenvolvedores já ficaram tão orgulhosos do Batmóvel Que eles falaram Por que não colocar isso quase no jogo inteiro Pra você lutar com os inimigos De uma forma extremamente repetida Com esse Batmóvel Meio que utilizando até um sistema de stealth Com um tanque Mano Eu falei Cara Por que sabe Porque inicialmente é legal Você anda com o Batmóvel e tal Mas forçar você utilizar ele em vários momentos do jogo Fica bem cansativo No meu ponto de vista E é um momento demais Eles acharam que Sei lá A galera ia pirar nas ideias Mas basicamente Você ficar indo por trás E tem uns inimigos que são chatos com esse Batmóvel Eu lembro que as sessões de Batmóvel Ficavam extremamente entediado no Batman E o que é uma pena Porque não é ruim o carro por si só Ele só foi mal implementado Essas mecânicas repetitivas E muito usadas direto E vamos falar aqui De um recém lançado Stalker 2 Porque o Stalker 2 Cara Ele tem um pequeno probleminha Aí Que tem me incomodado um pouco nele E que não é uma ideia Que eu acho muito interessante Que é o fato De ele te obrigar A ficar com itens de quest No inventário Forçadamente O que que acontece Eu peguei alguns itens de quest Que eu não faço a menor ideia Onde eu vou usar Já avancei na quest principal E tem itens lá no meu inventário E eu simplesmente Não posso removê-los Pelo fato de que ele tem Um tiquezinho assim Que fala que eles são itens de quest Tudo bem Você jogar item de quest fora Não faz sentido Você vai perder aquele item E aí vai quebrar o jogo Mas deixa pelo menos Guardar o diabos do item No baú mano E aí sei lá Se eu precisar de um item Para uma quest Ele marca o meu baú Como um ponto de quest Para eu pegar aquele item Não é tão difícil fazer isso Vai Mas isso é uma mecânica E uma ideia Que eu não acho muito boa não Eu estou com alguns itens Travados no meu inventário E eu simplesmente Não posso tirá-los mano Eu não faço ideia Para que serve uma coleira Que eu peguei Que desgrama Quick time events Excessivos Do Resident Evil 6 Vai O Resident Evil 6 Tem várias ideias ruins Mas eu diria Que a pior delas É o fato de você Ter o quick time event De uma forma Extremamente Excessiva E forçada Um destaque Para mim Vai para aquela parte Que você está fugindo Do Stanak E você tem que abrir a porta E você tem que ficar Girando o analógico Do controle Nossa mano Eu acho que eu ia quebrar O meu controle Porque era uma sensação Horrível Vou ter que ficar girando Muitas vezes A porta Para a porta abrir Porque se você atrasar Um tiquinho O Stanak Vai lá e te pega Nossa É irritante Demais Esse momento Mas óbvio Que tem várias outras partes Que os caras Simplesmente Perderam a linha Em utilizar os quick time events No jogo Que chega a ser bizarro Campeões do quadribol De Harry Potter Esse jogo aqui É um jogo online De quadribol O que para mim Parecia ser uma ótima ideia Esse jogo Mas ele errou Em uma das ideias Na minha opinião Eu vi algumas pessoas Defender isso Não tem problema Mas para mim Eu achei uma ideia ruim Que é o fato Desse jogo ser 3 vs 3 Entretanto Ele é um jogo 5 vs 5 Então Personagens São controlados Por máquina O que acontece Você tem a opção De escolher Dois papéis Que você pode fazer Você pode ser Goleiro e atacante Você pode ser Batedor E acho que goleiro Enfim Você pode escolher Dois caminhos Para escolher E aí Isso ficou ruim No meu ponto de vista Pelo fato de que Quando você troca Por exemplo De goleiro Você trocou Para o outro personagem O seu goleiro Está sendo controlado Por uma máquina E aí você tem que Voltar para ele E para o jogo online Eu achei isso Bem ruim Eu acho que A única desculpa Talvez Seria você Colocar ali O apanhador Como um segundo papel Porque o pomo Ele demora um pouco Aparecer na partida Ou colocava o pomo Para aparecer na partida No começo E colocava menos pontos Quando você pegasse Mas Enfim Você poderia fazer isso Porque o apanhador Ele demora um tempo Para aparecer E aí A pessoa que escolheu O apanhador Poderia escolher Um segundo papel Na partida E aí seria 4 vs 4 Mas não fizeram assim Mas eu ainda acho Que poderia ser 5 vs 5 Dava para fazer De uma forma Inteligente Isso aqui E eu acho Que foi mal aproveitado Isso aqui Do meu ponto de vista Sem contar os visuais E tal Que eu acho Que a galera Não comprou Muita ideia Não O jogo acabou Não tendo Muitos jogadores E atualmente Você quase não encontra Ninguém Nesse jogo Infelizmente Vamos falar De outra coisa Também Que é uma ideia Que eu não gosto Que vem do Spider-Man 1 E foi repetido No Spider-Man 2 Eles tentaram Melhorar um pouquinho Mas não ficou bom Que é o fato De você jogar Com a Mary Jane Eu não ligaria De jogar Se fosse A Mary Jane Tivesse poderes Ou algo do tipo Tipo o fato De você jogar Como legato No Batman Mas a Mary Jane É uma pessoa normal Então eles adaptam A gameplay Para uma pessoa normal E isso quebra O ritmo do jogo De uma forma Que eu fico agoniado No primeiro jogo Era ruim No segundo Eles tentaram melhorar Um pouquinho Colocando ela Um pouquinho mais forte De falar Que ela treinou E tal Mas ainda assim É chato Eu fico assim Contando Eu quero que acabe Essa parte Eu quero voltar A jogar com o Miranda Eu quero voltar A jogar com o Miles Eu não quero jogar Com a Mary Jane Se a Mary Jane Tivesse um poder Se ela virasse A Mulher-Aranha Beleza Eu ia jogar Com os poderes dela E aí eu ia achar Outra parada Tipo a jogar Sei lá Com a Glenn Por exemplo Mas não é isso Que acontece E eu acho bem chato Essas partes Eu acho que elas Quebram muito O ritmo do Homem-Aranha E são partes Que quando você chega Você fala Por que cara E para finalizarmos Nós temos O Soul Memory Do Dark Souls 2 O Soul Memory Foi uma forma De tentar implementar E criar um matchmake Dentro de Dark Souls 2 Que para mim Ele funciona De uma forma Bem justa No Dark Souls 3 Por exemplo Onde eles tentam Fazer um matchmake Com base no level E no upgrade Das armas Isso porque Tinha pessoas Que conseguiam invadir As pessoas Level baixo Estão bem mais fortes Então eles tentaram Criar um matchmake Diferente No Dark Souls 2 A gente tinha o Soul Memory Só que o Soul Memory Tinha um problema Ele contava Quantas almas Você tinha Pego No total E não quantas almas Você usou Para ocupar O seu personagem Por exemplo Então vamos supor Que você tinha 100 mil almas E você faleceu E perdeu Essas almas Para sempre Você tinha 100 mil almas A mais No seu contador De Soul Memory Da mesma forma Independentemente Se você perdeu Ou não Se você testa Várias builds Por exemplo Então você vai lá E farma E utiliza Essas almas Para poder upar Uma arma Por exemplo Você está com Um Soul Memory Alto Mas você não evoluiu Nada Seu personagem Você testou Uma build Uma arma diferente Fez um upgrade Numa arma diferente Então isso não era O suficiente Para conseguir te balancear E não balanceava De uma forma correta Criando umas coisas Bizarras ali No matchmaking Tinha até o Agape Ring Que parava de fazer A sua Soul Memory Crescer Então para que A Soul Memory Inicialmente Não faz muito sentido Sabe É uma mecânica Que foi abandonada E bem abandonada Ainda bem Porque eu não gosto dela não Mas meu povo É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau